Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Bom galerinha, no vídeo de hoje a gente A pedido deste comentário Aqui gente, a gente irá jogar Roblox Roblox Pela primeira vez galera, isso mesmo Roblox, isso mesmo Então gente, já vai deixando aí O seu like, se inscrevendo no nosso canal Que a gente tá rumo a 2k A gente aperta nesse botão de inscrever-se E também ativa o sininho das nossas Para vocês não perderam o próximo vídeo Que eu tenho certeza que ele vai estar super e mega legal Mas então gente Fiquem aí com o vídeo A gente jogou no Roblox pela primeira vez Bom gente, vai ser igual o PKXD Eu não vou saber completamente de nada Com certeza, mas não liga A gente é a minha primeira vez, ok? Então gente, bora lá Eu já coloquei sim Já entrei no jogo, eu não filmei Eu entrando, escolhendo um jogo Por conta gente que Por conta Que se não ia ficar em pé E o vídeo ia sair horrível Mas bora lá jogar Então gente, bora atravessar Por favor gente Se eu fizer uma coisa de errado Não riam de mim gente Porque como eu já falei Gente, eu sou iniciante Vocês que já são práticos Vai falar Meu Deus gente Essa menina Eu tô até rindo dela Porque Tudo bem Eu sei que vocês vão falar isso Tá? Eu sei no bigode Agora não Ai gente Raro de aparecer esses negócios Que eu não quero comprar Robux Não Eu não quero comprar esse negócio aí De Robux Ai gente Ó, até que eu tô bem Por enquanto Vamos ver Sobe esse Ai Tá Até que eu tô bem Por enquanto Gente Até que eu tô bem Se vocês quiserem fazer Alguma coisa Aqui ó Algum meme No TikTok Algum vídeo Comigo assim Correndo E tirar o som Sei lá Não sei Vocês podem Tá? Tô brincando gente Enfim Ai gente Sério A gente é muito chato Esse negócio Tipo Ai gente Deixa eu nem cair Como voltar de novo Se eu não vou nem cair Enfim Gente Do céu Não me irrita não A menininha me empurrou Que menininho Ah não Gente Gente Vocês estão começando A me irritar Tô começando A me irritar Porque Eu acho que eu tô ao contrário Mas tudo bem Esse Robux aqui Não me deixa em paz Ai Gente Eu tô voltando Ao contrário Ou é engano Meu Ai gente Esse negócio De Robux aqui Crustrando Ai meu Deus Sério Eu tô lutando Pra jogar esse jogo Gente Porque com esse negócio De Robux aqui Gente Meu Eu nem caí Véi É sério Na real Eu nem caí Meu Nem caí Eu não me machuquei Eu não bati Eu não fiz nada Isso aqui A gente tem que tomar cuidado Porque qualquer coisa que acontece Ele já fala que a gente caiu Meu Deus Galera do céu Esse negócio aqui De Robux Não é fácil não Viu Eu vou contar Ai gente Eu disse pra vocês Mas sabe o que não é fácil A gente faz esse negócio Que ele fica querendo De Robux Por isso que não é fácil Alguém me ajuda Ai gente Não Brincadeira Alguém me ajuda Que triste Ai A gente tem que ir com muito cuidado Gente Pensa em qualquer coisinha Que nesse troço cai Bora gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir Ganhar esse troço aqui Porque não é possível Gente Esse negócio de Robux Sério gente Eu mereço muito Vocês dêem like aqui E se inscrevam no meu canal Gente Porque esse negócio aqui Pera gente Agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que subir nisso Ah Não Meu Deus E ninguém pra me ajudar Né Ai gente Gente Eu tô quase desistindo Só que eu não vou desistir Por vocês Gente Mas sério Eu tô quase desistindo Eu não vou desistir Por vocês Bora lá Bora lá Sério Se esse negócio De Robux Não aparecesse Ai gente Eu tô indo ao contrário Gente Eu sou muito burra mesmo Né Isso E falha a verdade Ai gente Esse negócio já tá me irritando Tá Agora eu preciso subir Ai meu Deus Quase que eu caí Tá A gente fica bem grudadinha Tá Eu vou subir Ai meu Deus Subir Subir Agora o que que eu faço Eu caio E passo Nossa gente Eu fiz só pra passar Porque Meu Deus Que custava Isso aqui Eu não entendo isso Eu realmente Eu realmente Não entendi isso É o contrário Não é o contrário Menina Ah não É o contrário sim Meu Deus Que triste Isso Como que faz Menininha Tá Eu não sei como que faz Eu vou ficar olhando ela Porque eu não sei como que faz Ah tá Entendi Tem que pular desses negócios Azul Tipo Não pode relar nesses negócios Azul Se não cai Entendi Meu Deus E que é pior ainda Gente Mil vezes Ah Viu gente Isso aqui é mil vezes pior Meu Deus Ai meu Deus Sério Esse negócio aqui De Roblox É demais Difícil Mas pra quem tem paciência Talvez pode ser um pouquinho mais fácil Enfim Vou subir aqui Gente Porque eu tô fazendo tudo isso Por vocês Hein É o contrário Sério gente Eu não sei o que eu tô fazendo Não sei Viu As vezes eu fico meio louca Eu nem sei o que eu tô fazendo Ai gente do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Real Que isso Eu buguei o negócio Gente Vocês viram que eu fiquei caída ali Ai gente Pelo amor de Deus Não gente Não gente Esse daqui é impossível Sério gente Real Eu só tô fazendo isso Por vocês Porque Eu não faria isso Tipo assim Eu não usaria esse jogo Pra jogar Sabe Eu só tô fazendo isso Por vocês mesmo Gente Porque eu não usaria esse jogo Assim pra jogar Esses bonecos Ainda me empurram Gente É o contrário Por que eu sempre faço isso Ai gente Eu vou seguir os bonecos Porque eu seguindo eles Ai não Seguindo eles Eles me ajudam Espera Vamos ver Quanto mais que tem ainda Gente Nossa Ainda tem quase que A cidade inteira Porque Ai gente Que chatice Isso daqui né Meu Deus Ai gente Meu Gente Isso daqui é muito rápido Pelo menos Hum Será que já dá pra mim É Eu tô quase indo Meu Deus Gente Eu consegui Real Real Eu consegui Eu não acredito Que eu consegui Meu Deus Meu Deus Sério Isso daqui vai dar muito ruim Tipo assim Muito Ai Que Sério Tipo assim Eu ainda tenho Meio que Uma cidade inteira Peraí Peraí Sério Eu não sei Gente Meu Eu tô voltando Tudo Tô Voltando Tudo Tô Louca Só pode ser Isso Tchau Fechinho Deu certo Hein Vocês vão se jogando Que as vezes dá certo Não sempre Né gente Mas As vezes dá certo Sério Eu acho que esse Roblox Aqui Tipo assim Ele Ele é infinito Tipo ele não acaba Né gente Porque Eu não tô vendo Acaba aqui nele Gente Enfim Foi isso gente Ó Eu tentei jogar Eu tentei Meu Deus gente Olha só isso Onde eu tô Meu Deus Gente Olha só isso Onde eu tô Cruz Eu tentei gente Só que Eu acho que assim Eu acho que ele é infinito Eu não sei se Ele tem fim Eu tentei gente Chegar Até o fim gente Mas Eu não tô Eu vou tentar Eu vou tentar de novo gente Pera Não Eu vou tentar Não esqueçam gente De comentar gente Mais jogos Aqui gente Para mim Estar jogando Aqui com vocês Novamente Galera Eu Assim Eu gostei gente De jogar Roblox Gente Não é ruim Não é ruim galera Não é ruim Não é ruim Não é ruim Porém Não é uma coisa Que eu jogaria Então assim Real Não é uma coisa Que eu jogaria Porque gente Tipo assim Tem muita paciência Porque fica aparecendo Para comprar Robux Então tipo assim É uma paciência Sem ter danada Mas então gente Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E tchau Tchau galera A clarinha já vai no Nessa Tchau 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 t